Olá turminha, hoje a gente vai ter aula no livro de cidadania moral e ética, a tia quer que vocês peguem no livro e coloquem lá na página 28, o tema da nossa aula é a comunidade e seus valores, olha aí o que a tia colocou aí em cima? A comunidade e seus valores, tá bom? Então a gente vai ver o que é necessário para a gente estar juntos, numa comunidade unida, como a nossa, que no caso são vocês, a nossa escola, a família tem que ter união, senão não funciona e tem que ter diálogo, senão as partes, porque diálogo não é só falar diálogo é ouvir e ser ouvido, isso que é diálogo, tá bom? Apareceu até essa palavrinha lá na nossa sondagem, não foi? Criou um pouquinho de confusão na cabeça de vocês, mas a tia está aqui para te confundir então coloca na página 28, que a tia vai fazer a leitura desse pequeno texto aqui, ó para você poder entender, tá? Acompanha, não vai ser chato não, vai ser rapidinho, que a tia lê rápido mamãe, hoje eu não vou à escola, por quê? Porque quero ser livre para escolher e decidir que hoje não quero ir e você acha minha filha que ser livre é fazer o que quiser? Acho sim mamãe, ah tá certo, olha que mãe esperta gente olha que mãe esperta, sendo assim a partir de hoje, você escolhe suas roupas, sua casa, sua profissão, seu emprego e seu carro, puxa, mas mãe ainda sou criança, como vou comprar roupas, ter uma casa, ter uma profissão? Bem, você disse que quer ser livre, a menininha ficou sem resposta, a liberdade está primeiro dentro de nós quando fazemos as escolhas e assumimos a responsabilidade por elas, realmente estamos sendo livres cada escolha que fazemos tem uma consequência, liberdade é ter direito de escolha para você ter liberdade você tem que ter o direito de escolha e tem que assumir o que vem das suas escolhas mas somos responsáveis por essas escolhas e há muitas coisas que as crianças ainda não podem escolher porque não são capazes de assumir a responsabilidade, justamente por serem crianças a liberdade anda junto com a responsabilidade, imagina que essa menina faltou a aula ela vai ter que arcar com a responsabilidade de pegar as atividades, de não ficar esperando ir lá, correr, ir atrás de depois estudar sozinha, ver se uma criança pequenininha vai ter isso, a mãe que vai ter que fazer por ela então por isso que a mãe é que toma algumas medidas pelos filhos, a gente às vezes responde pela criança porque vocês ainda não estão prontos para responder por si e arcar com todas as responsabilidades que vêm das suas escolhas certo? pensa em alguma coisa que você queria muito e sua mãe falou assim não, você foi lá e fez, depois se deu mal, teve que arcar com as consequências vocês são crianças, a gente tem que escolher algumas coisinhas por vocês agora, número 1, pinte as partes, aqui ó, deixa eu mostrar pra vocês olha, número 1 é esse menininho aí, hein pinte as partes do caminho que a criança deve pisar para construir a liberdade cuidado que a tia vai falar algumas que não são então não pode pintar que não é aí tá escrito respeito mentira desrespeito verdade medo responsabilidade bagunça e paz então, tia já deu uma dica aí, hein só pinta aí certinhas agora número 2, tô de cabelada número 2 coloque um X na resposta que completa a frase corretamente não, liberdade é não ajudar em casa escutar os colegas com atenção e ter o direito de escolha então, pinta só as que você acha que tá certa tá dizendo respostas, então é mais de uma, hein 3, olha o 3 é de colorir toda criança tem direito à liberdade ela pode escolher o que quer fazer mas com responsabilidade pinte as figuras que mostram a criança usando a sua liberdade pra ajudar o próximo a partilhar partilhar é dividir algo com ele então, ó os amiguinhos estão comendo pipoca junto a criancinha foi visitar o outro que tá doente tá ajudando o deficiente visual a atravessar a rua e o outro tá chutando a árvore só vai machucar o pé não vai fazer nada de bom 4 relaciona a segunda coluna de acordo com a primeira aí tá escrito atitudes de quem não sabe ser livre e 2 atitudes de quem sabe usar a sua liberdade então, analisa as frases e bota 1 pra quem não sabe e 2 pra quem sabe 5 você vai pintar o que é preciso pra conquistar a liberdade aí tá escrito medo respeito firmeza mentira autoconfiança autoconfiança é você confiar em você desde respeito e responsabilidade pinta só o que é preciso pra você conquistar a sua liberdade faz bonito que um dia a gente vai corrigir esse livrinho e a gente vai querer, ó dar nota 10 pra vocês tá bom? então, se tiver dúvida continuo não pede vocês falando no dia da aula de cidadania você tem que ir lá no grupo do WhatsApp e fazer a sua pergunta fazer a sua colocação pra sua professora ou a Tia Zema ou a Tia Isabelle gente, isso é muito importante nosso grupo é pra isso, tá bom? pra tirar as suas dúvidas e ver se acorda cedo fica com a Tia Isabelle e ver se almoça rapidinho pra poder ficar com a Tia Zema uma tarde, tá? beijinhos pode crer que todos na escola estão com muita saudade de vocês a gente tá doido pra ver de novo com a nossa sala cheia e a gente falando fulano, para de conversa vai fazer o dever faz isso, faz aquilo estamos com muitas saudades e a gente vai matando pelo WhatsApp beijinhos até a próxima aula e aí e aí Obrigado.